Nós falamos aqui do Centro de Caxias, trazendo uma informação importante para aposentados e pensionistas estaduais. Aposentados e pensionistas estaduais. Até sexta-feira, dia 17 de dezembro, é o prazo dado pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão para que os aposentados e pensionistas façam o recadastramento. O recadastramento é feito online e pode ser feito por meio da plataforma que está no site iprev.ma.gov.br. É muito importante que todos os aposentados e pensionistas façam esse recadastramento. Quem não efetuar o recadastramento dentro desse prazo estipulado, pode ter o benefício suspenso já no mês de janeiro. Então, atenção aposentados e pensionistas do Estado. Vocês devem fazer o recadastramento nessa página do iprev.ma.gov.br. Caso contrário, pode haver a suspensão, ou seja, do benefício.